Você não pode deixar de pensar em Deus como Criador porque existem algumas coisas aqui nesta terra que não tem explicação como funciona a não ser a criação de Deus a mente de Deus por exemplo existem algumas corujas que elas vivem em cidades e essas corujas criam os seus ninhos muitas vezes em um lugar um pouquinho alto e elas ali começam a chocar os ovos só que esses ovos sofrem alguns ataques de alguns insetos e alguns bichinhos aí a coruja ela fica sabendo que uma cobra pequenininha eu acho que ela é cega porque em inglês ela chama blind snake a coruja vai à caça dessas cobras e ela pega essas cobras e leva até o seu ninho e coloca lá junto com os bebês porque ela ficou sabendo que essas cobras se alimentam desses insetos e bichos que gostam de atacar as pequenas corujas aí eu pergunto pra você quem avisou a coruja que a cobra come esses bichos quem foi que deu o toque pra coruja pega aquela cobra leva pro teu ninho que ela vai proteger as outras corujas porque ela vai proteger as outras corujas tem um peixe no Alasca que ele tem a capacidade de se autocongelar por 45 minutos depois ele sai nadando quem criou essa capacidade no peixe lá no Alasca de se autocongelar por 45 minutos aí você olha pra uma aranha a aranha ela cria sua teia e na sua teia e na sua teia existe algo ou existe uma cola que é usada pra prender bichos e insetos pra que ela venha se alimentar desses bichinhos e desses insetos mas a aranha ela não se prende na sua própria teia porque dos pezinhos da aranha sai óleo e esse óleo faz com que ela venha se escorregar e patinar na sua teia quem foi que criou este mecanismo na aranha Deus é criador de tudo e de todas as coisas Deus é criador de tudo e de todas as coisas Deus é criador